Olá pessoal, aqui é o Gosto de Armas Hoje eu vou fazer a revisão de confiabilidade da PT-738 TCP Eu já havia disparado com ela, tinha dado alguns problemas E eu não estava conseguindo identificar o problema E assistindo alguns vídeos no YouTube Eu consegui identificar o problema que eu tive com essa arma aqui Eu não acho que é um problema de fabricação Eu não acho que é um problema de defeito da arma Eu acho que é um problema de projeto De novo, eu já havia visto isso no YouTube antes E eu vou mostrar para vocês do que eu estou falando aqui Primeiro eu já vou dar os resultados do teste E vou colocar o vídeo de eu atirando no final desse vídeo aqui Quem não quiser ver o vídeo, não precisa ver Quem quiser o vídeo, eu vou colocar no final Para provar aquilo que eu estou falando para vocês Esse teste eu dei um pouco mais de 200 disparos Já havia dado diversos disparos antes Acho que mais uns 200 ou 300 antes E ocorreram algumas falhas sim Eu fiquei na dúvida se era problema de munição Se era problema de carregador Mas no final acabei descobrindo qual era o problema Assistindo outros vídeos no YouTube O sumário é o seguinte Eu dei 214 disparos 150 com munição normal Padrão de... Deixa eu ver se capta o foco aqui Do... É, o Gival normal Jaquetada Aqui Jaquetada normal De uma marca chamada Monark Essa daqui Essa marca aqui Normal É confiável Essa marca aqui Muitas pessoas usam aqui nos Estados Unidos Tá E usei também Usei 150 dessa Monark E usei 50 da Tulamo Que é uma munição russa Com cartucho de aço Tá Cartucho e projeto de aço Não sei se vocês vão dar para ver aqui na minha mão Ele é... Ele tem uma pequena jaqueta de latão por cima Em cima do aço Mas é aço Tá Então eu fiz esses... Esse... O teste com essas munições aqui 50 da Tulamo 150 da Monark E mais umas 12 recarregadas do clube de tiro Tá Eu tive 4 falhas Em 214 disparos O que é um aproveitamento de 98% É... Eu não acho que isso é suficiente para uma arma de defesa Tá É... E mais... De novo Não é um problema da arma É um problema Que... Eu acho que de projeto Que... Você pode resolver Se você tiver um pouco de treinamento Tá A primeira falha ocorreu após 29 disparos E agora eu vou mostrar qual que é o grande problema Tá Bom pessoal Vamos lá Eu vou mostrar para você qual que é o problema Tá sem carregador Eu já chequei se a arma estava segura Tá Maravilha É... O problema dela é o seguinte Ela tem esse cão externo aqui atrás Não sei se vocês estão vendo É um cão aqui externo Olha lá Ela ali se mexendo Tá Ele tem dois estágios Esse cão Tá Ele tem o primeiro estágio Que ele fica só um pouquinho para trás Tá Que quando percute o cartucho Ele não detona a espuleta Não percute com força suficiente para acionar a espuleta E o segundo estágio Que é mais forte até o final Tá Onde ele percute a espuleta O que acontece é o seguinte Essa arma aqui teoricamente não tem reset Porque quando você atira a primeira vez em dupla ação Que é essa arma a primeira vez em dupla ação Você atirou em dupla ação Tá Estou segurando o gatilho Como seria normal acontecer Ela cicla Tá E aí você vai ver o seguinte Se você fizer o reset só um pouquinho Ó Ele fez o barulho do reset Tá E você disparar aqui atrás Olha lá Ele não dispara com força suficiente para percutir o cartucho O que acontece Para usar essa arma aqui Você tem que Disparar Ela vai ciclar Você tem que voltar o gatilho Eu fiz o primeiro reset Até o final Que é o segundo reset O segundo barulhinho E aí Fazer a força de novo Senão ela não percute Com força suficiente Para acionar a espuleta Isso é um problema Porque muita gente Está acostumada a fazer o seguinte A dar o primeiro disparo Ela cicla E só Dá aquele primeiro reset E disparar Eu sou uma dessas pessoas Eu não espero Não volto o dedo até o final toda vez Tá Então Na verdade a arma não tem um defeito Tá É um problema Que você pode resolver Se você voltar o dedo Totalmente É No curso do gatilho Tá Tem que voltar tudo Eu já sabia mais ou menos disso Então eu não tive tantos problemas Apesar de ter tido quatro falhas Mas Eu acho que isso pode ser um problema De novo Pode ser um problema Se Você Está numa situação de estresse Tá E isso Para mim É o grande problema Você não vai ficar lembrando Que você não pode Voltar só um pouquinho O gatilho Quando você escuta o barulhinho Quando você sente Aquele reset do gatilho Você tem que voltar tudo Entendeu Em geral eu não tive problema No clube de tiro Que não tem ninguém atirando Contra mim Tá Mas se for uma situação De estresse de novo Pode acontecer um problema Então É Isso vai variar de pessoa Para pessoa E Realmente Pessoal Eu não sei Tá Eu usaria essa arma Para defesa E eu Eu estou em cima do muro Provavelmente Não Tá Só se fosse em último caso Backup do backup Ou Só como backup Não usaria como arma principal Por Por causa desse problema Por causa do calibre Também Outros problemas Mas É De novo É de pessoa para pessoa Tem pessoas que talvez Não tenham esse problema É Mas eu tive No clube de tiro Numa situação de estresse Pode ser muito pior Tá É Isso é Isso eu acho que é um problema De projeto da arma Talvez tenha sido projetado Com essa intenção Para você poder Andar com ela Engatilhada Em Não sei se vai dar Para ver aqui Mas ela está no primeiro No primeiro estágio Do 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 Não chegando Até o segundo estágio Então Você anda Uma Numa condição Mais ou menos segura Com uma Com uma Com uma munição Na câmara Tá É É um projeto interessante Mas dá Esse problema De disparo Agora eu vou mostrar Os cartuchos Para vocês Para vocês verem Do que eu estou falando Vamos lá Vamos tentar mostrar Para vocês Olha como é que ele percute Percute Muito pouquinho Tá Essa aqui foram As Eu guardei as munições Que eu tive As falhas Eu não disparei de novo Justamente para mostrar Para vocês Como ele percute Bem pouquinho Não chega A acionar Esse puleta Então Não ocorre o disparo E acontecem as falhas Que vocês vão ver Agora no vídeo É isso aí pessoal Eu Fiquei com o pé atrás De usar Essa arma Para defesa Pode ser que Algumas pessoas Tenham sucesso Usando ela Mas Numa situação de estresse Pode ser um problema De novo Não é uma falha Da arma Eu acho que ela É uma arma confiável Mas Tem esse problema Se você for comprar Se você Tem interesse De comprar essa arma Você tem que estar Ciente desse problema Você tem que praticar Muito com essa arma Para na hora do Vamos ver Na hora do estresse De defesa Você não ter problema De De Voltar Só no primeiro estágio E Não acionar O gatilho E não Percutir a munição É isso aí pessoal Um abraço Vou pular o vídeo De eu disparando E vai ser meio tedioso Mas é só para provar Aquilo que eu estou falando Um abraço Tchau, tchau Pessoal, agora eu vou atirar Com a Monark Que é uma munição Jaquetada E de latão Carregador 1 Carregador 2 De novo pessoal Carregador 1 Carregador 2 De novo pessoal Carregador 1 De novo pessoal Tive uma falha aqui É Não sei o que aconteceu Mas a Missão ficou presa aqui Pois eu vou guardar essa munição aqui Pra vocês verem, não sei se vocês estão vendo Mas ela percutiu Um pouquinho só E não disparou Essa falha que acabou de acontecer foi no carregador 1 Tá Bom, vamos lá Carregador 2 De novo, carregador 1 Carregador 2 Carregador 1 De novo, carregador 1 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 Olha lá pessoal, agora eu vou atirar com a munição Tulamo que é sujinha. Vamos ver como é que vai sair a TCP. Carregador 1 com a Tulamo. Carregador 2. Mais uma falha. De novo o carregador 1 com a Tulamo. Carregador 2. Tula de novo a... Carregador 1. Carregador 2. Mesma fase. Tula bem fraco, vou guardar para mostrar depois. Tula de novo. Carregador 1. 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 Os últimos dois da Tula Só pra terminar isso aqui Vamos lá de novo pessoal Agora eu vou voltar a atirar com a Monark E com munição De latão Não é mais a Tula agora Eu esperei a arma esfriar um pouco também Esperei uns 10 minutos pra ela esfriar E pra ver se isso Afeta alguma coisa A confiabilidade Carregador 1 de novo De novo Carregador 1 Carregador 2 Ó pessoal, de novo Carregador 1 Eu esperei uns 5 a 10 minutos pra esfriar a arma de novo Tanto que eu tô tocando no cano Não tô sentindo mais quente É isso aí Outra falha Mesma falha que aconteceu antes E percute bem fraquinho E alguma coisa estranha na arma Ó lá Carregador 2 agora Pessoal Pessoal O final da Monark Vamos lá Carregador 1 Carregador 1 Carregador 1 Carregador 5 Carregador 1